Você tem um sonho? Sabe aquele sonho que você deixou na gaveta? Muitas pessoas têm sonhos que estão guardados na gaveta, ou seja, desejos e aspirações que não foram realizados por diversos motivos. Isso pode acontecer por falta de confiança em si mesmo, medo do fracasso, falta de recursos financeiros ou falta de tempo. No entanto, é importante lembrar que nunca é tarde para alcançar seus sonhos. Tenha definido os seus objetivos, defina o que você quer alcançar e crie um plano de ação para alcançar esses objetivos, procurando recursos como mentores, livros, cursos, entre outros, que possam ajudá-lo a aprender e a desenvolver habilidades necessárias para alcançar seus sonhos. A cada dia devemos superar os nossos medos. Quando os identificamos, podemos começar a trabalhar para superá-los, aprendendo a lidar com a incerteza e a tomar medidas em direção a seus objetivos, mesmo que pareçam assustadores. A lei da atração pode ser uma ferramenta poderosa para manifestar nossos sonhos. A lei da atração afirma que nossos pensamentos e emoções podem atrair para nós circunstâncias e experiências que correspondem a esses pensamentos e emoções. Ou seja, se você pensar positivamente sobre seus sonhos e acreditar que pode alcançá-los, você pode atrair as circunstâncias necessárias para torná-los realidade. Para usar a lei da atração para manifestar seus sonhos, é importante ter uma atitude positiva e acreditar que seus sonhos são possíveis. Tirar um sonho do papel pode ser uma tarefa desafiadora, mas é uma etapa essencial para torná-lo realidade. Preparado para tirar o seu sonho do papel? Seja ter um negócio próprio, viajar pelo mundo, comprar uma casa, aprender uma nova habilidade como tocar um instrumento musical, encontrar um parceiro amoroso e construir uma vida juntos, aprender um novo idioma. Você é o dono do seu sonho. Ou seja, é você que tem o poder de realizá-lo. Com isso, Mike Dooley escreveu a sua obra Infinitas Possibilidades, A Arte de Viver Seus Sonhos, onde nos ensina como viver os nossos sonhos. Neste vídeo, eu irei trazer os segredos que Mike revela em sua obra para que você possa ser o próximo a alcançar e manifestar tudo aquilo que deseja, utilizando o do poder que há dentro de você. Então, não saia daí! Aqui no canal saem três novos vídeos por semana. Não perca tempo! Inscreva-se! Mike Dooley é um autor e palestrante motivacional americano, nascido em 7 de fevereiro de 1961, em Nova Orleans, Lusiana. Ele é mais conhecido por seu trabalho como um dos professores apresentados no filme O Segredo, de 2006, e por seus livros sobre a lei da atração. Dooley começou a sua carreira como contador, mas depois de alguns anos decidiu seguir a sua paixão por escrever e palestrar. Ele fundou a TUT Enterprises Inc., Totally Unique Toads, uma empresa dedicada a espalhar mensagens motivacionais e inspiradoras. Dooley é o autor de vários livros, incluindo Notas do Universo, A Matriz Divina, Manifestando Mudanças e a Lei da Atração. Ele também criou um programa online chamado Infinity Possibilities, que ensina as pessoas a usar a Lei da Atração para criar a vida que desejam. Mike Dooley é considerado uma das principais autoridades em Lei da Atração, e é um palestrante frequentemente convidado em eventos sobre desenvolvimento pessoal e espiritualidade. Seus ensinamentos se concentram em ajudar as pessoas a mudarem as suas crenças e pensamentos para criar a vida que desejam. Pensamentos se tornam coisas. Esse conceito sugere que nossos pensamentos e emoções são energias vibracionais, que atraem circunstâncias e eventos semelhantes para a nossa vida. Ou seja, se pensamos e sentimos coisas positivas, atraímos situações positivas. E da mesma forma, se pensamos e sentimos coisas negativas, atraímos situações negativas. Essa ideia está relacionada à física quântica e à teoria de que tudo no universo é composto de energia vibracional. Assim, nossos pensamentos e emoções não são apenas processos mentais abstratos, mas também têm um impacto real na realidade física ao nosso redor. Por essa razão, muitos estudiosos da Lei da Atração enfatizam a importância de manter uma mentalidade positiva e focada em objetivos e desejos pessoais, a fim de manifestar as coisas que desejamos em nossas vidas. Desde que me lembro, até ser um jovem adulto, costumava pensar que todos sabiam algo que eu não sabia. Eu me senti como um forasteiro. Eles, como eu, não sabiam o que era e não pareciam notar que eu estava sem ele. Mas para mim, a diferença foi dolorosa. As pequenas coisas da vida pareciam uma segunda natureza para os outros, enquanto eu sentia que precisava fingir que sabia o que estava acontecendo. Eu me senti estranhamente diferente, o que levou a um desejo irresistível de questionar o que a maioria das pessoas parece ter como certo. Um desejo de saber o que é esta vida. A definição de vida pode variar dependendo do contexto em que é usada. Em termos gerais, a vida é o estado de existência de um ser vivo, incluindo a capacidade de crescer, se desenvolver, se reproduzir e se adaptar ao ambiente. É a condição que caracteriza a existência de seres biológicos, como plantas, animais e seres humanos. A vida pode ser considerada um processo contínuo de mudança e evolução, em que os seres vivos interagem com o ambiente e com outros seres vivos ao seu redor. Ela pode ser influenciada por fatores como genética, ambiente, nutrição e experiências. Além disso, a ideia de vida também pode ser vista como uma experiência subjetiva, na qual cada indivíduo atribui um significado pessoal à sua existência. e propósito. Nesse sentido, a vida pode ser vista como uma jornada de autoconhecimento e crescimento pessoal. Você está preparado para entrar nessa jornada? Apesar de me sentir um estranho durante a maior parte da minha infância, e até mesmo o grande parte da minha vida adulta, hoje me sinto incrivelmente abençoado por possuir minhas perspectivas, e grato pela alienação que senti na maior parte da minha vida, uma vida que me levou a você. E porque ainda me considero um estudante e um aventureiro, acredito que a missão da minha vida é notavelmente semelhante à sua. Começar a aplicar essa sabedoria de todos os tempos, essas verdades atemporais sobre a natureza da realidade, de modo a direcionar e criar conscientemente minha própria realidade feliz e satisfatória. Isso nos mostra que sempre devemos estar abertos a aprender mais, seja sobre a vida, seja sobre dinheiro, sucesso, pois estamos sempre aprendendo ao longo da vida, desde o momento em que nascemos até o momento em que morremos. A aprendizagem é um processo contínuo e dinâmico que ocorre em diversas áreas da vida, como na educação formal, no trabalho, nas relações interpessoais e nas experiências cotidianas. Aprender envolve a aquisição de novos conhecimentos, habilidades e valores, bem como a capacidade de aplicá-los em situações diversas. A aprendizagem também pode envolver a reflexão sobre as experiências passadas, a busca por novas informações e a interação com outras pessoas e culturas. A maior aventura de todas? A vida pode ser vista como uma aventura, uma jornada emocionante e cheia de surpresas. Cada pessoa tem a sua própria jornada e enfrenta seus próprios desafios, mas todos compartilhamos a experiência de explorar e descobrir o mundo ao nosso redor. A vida pode ser vista como uma oportunidade para experimentar novas coisas, se desafiar e crescer como um indivíduo. Aventuras podem vir em diferentes formas, como viajar para lugares desconhecidos, experimentar novos hobbies, mudar de carreira, conhecer novas pessoas e experimentar novas culturas. Assim como em uma aventura. A vida também pode apresentar obstáculos e momentos difíceis, mas é importante lembrar que essas situações podem nos ajudar a crescer e a nos tornar mais fortes e resilientes. Então sim, a vida é uma aventura e cabe a cada um de nós decidir como vamos vivê-la e quais aventuras vamos explorar. Talvez o que torna essa aventura mais extraordinária seja que cada um de nós tem o poder de conceber e realizar nossos próprios sonhos. Afinal, qual seria o sentido de uma aventura se não tivéssemos algum controle sobre seu desfecho ou se não pudéssemos escolher os prazeres ou as lições que tiraríamos dela? Você pode argumentar que, devido ao desconhecido, não pode saber tudo o que o futuro reserva. Mas, mesmo sem ler mais uma palavra neste livro, você sabe que pode escolher estabelecer metas e começar a se mover em direção a elas com grande efeito. Na vida podemos ser protagonistas de nossas próprias vidas. Ser protagonistas significa ser o personagem principal da nossa história, aquele que toma as decisões importantes e que define a direção que queremos seguir. Temos a capacidade de tomar decisões e escolher nossas ações, mesmo em meio a circunstâncias adversas. Isso nos permite agir de acordo com nossos valores, interesses e objetivos e construir a vida que queremos. Claro, nem sempre é fácil ser protagonista e muitas vezes precisamos enfrentar desafios e obstáculos ao longo do caminho. No entanto, com determinação, coragem e perseverança, podemos superar esses desafios e alcançar nossos objetivos. Ser protagonista é uma questão de assumir a responsabilidade por nossa própria vida e trabalhar ativamente para criar a história que queremos contar. Surpreendentemente, a maioria das pessoas parece pensar que só porque estão vivas, elas automaticamente sabem tudo o que há para saber sobre a vida. As pessoas simplesmente não param para pensar que pode haver mais do que elas já sabem. Não lhes ocorreu que as coisas podem não ser o que parecem e não são. Muitas vezes as aparências enganam e nem tudo é o que parece ser à primeira vista. Por exemplo, podemos julgar uma pessoa pela sua aparência ou comportamento superficial, sem conhecer sua verdadeira essência ou suas circunstâncias pessoais. Ou podemos ter uma impressão equivocada sobre uma situação ou sem compreender todos os seus aspectos. Nossas percepções e crenças moldam a nossa realidade e nem sempre percebemos as coisas de maneira objetiva e imparcial. Podemos interpretar as situações de maneira distorcida, baseados em nossas experiências passadas, nossas expectativas ou nossas emoções. Portanto, precisamos estar atentos às nossas próprias percepções e questionar nossas suposições para entender melhor a realidade. Você já ouviu alguém dizer, cuidado com o que você deseja, porque você pode conseguir. Aposto que sim, nós todos temos. E você sabe o que mais? Aposto que você acredita que é verdade, ou pelo menos acredita até certo ponto, não é? A ideia por trás dessa frase é que devemos ser cuidadosos com os nossos desejos e intenções, pois eles têm o poder de se manifestar em nossa vida de maneiras inesperadas e até mesmo indesejáveis. Quando desejamos algo com muita força, nossa energia e foco tendem a se concentrar nessa direção. E podemos acabar atraindo situações e eventos que correspondem a esse desejo, mas que talvez não sejam o que realmente queremos ou precisamos. Por isso é importante estar consciente de nossos desejos e intenções e avaliar cuidadosamente se eles correspondem aos nossos valores, objetivos e necessidades reais. Além disso, é importante cultivar a gratidão e o contentamento com o que já temos em nossas vidas, em vez de apenas desejar mais e mais. Devemos sermos cuidadosos e conscientes com os nossos desejos, sonhos e intenções. Devemos cultivar uma atitude de gratidão e contentamento em nossas vidas. Preste atenção nos seus sonhos. Mike nos fala que os sonhos são um reflexo de nossos pensamentos e emoções e que eles podem ser um poderoso recurso para nos ajudar a criar a vida que desejamos. Ele incentiva as pessoas a prestarem atenção em seus sonhos, a interpretá-los e a utilizá-los como fonte de inspiração e orientação. Segundo Mike, nossos sonhos podem nos mostrar nossos medos, desejos e aspirações mais profundas e podem nos ajudar a descobrir o que realmente queremos em nossas vidas. Ele sugere que ao interpretar os sonhos, devemos prestar atenção aos símbolos e imagens que aparecem e tentar encontrar o significado pessoal que eles têm para nós. Além disso, Mike cita que podemos utilizar a visualização criativa que consiste em imaginar o que desejamos como se já estivesse acontecendo para ajudar a manifestar esses desejos em nossa realidade. Ele incentiva as pessoas a visualizarem seus objetivos e sonhos como se já estivessem realizados e a sentir as emoções positivas que isso traria para atrair essas experiências para suas vidas. Por isso, neste momento, eu te convido para decretar a sua prosperidade aqui nos comentários. Escreva aquilo que deseja e afirme que o universo já separou para entregar em suas mãos. Afirme que é próspero e que o dinheiro vem até você continuamente e fica com você para construir a sua riqueza. Se quiser saber mais sobre a lei da atração, neste momento, na sua tela estão aparecendo mais vídeos do nosso canal. Clique e nos vemos lá! Se você gostou do vídeo, inscreva-se para não perder nenhum vídeo que postamos. Deixe o seu like para nos ajudar a crescer. Até a próxima!